Bom galera, vamos continuar então no Amoré de Corinho e... deixa eu ver aqui, auxílio no ataque à fortaleza de frente de libertação de Huricom e destrua a plataforma de artilharia móvel de Juggernaut. Cara, eles vão pagar 330, deve ser difícil isso aqui, hein? Mas eu fui ver aqui a loja, tem armas novas, mas eu não tenho energia suficiente para usar. É interessante umas paradas aqui, mas... o engraçado é que eu não... não... não tem gerador mais. Deixa eu ver, esse propulsor aqui, acho que eu vou comprar um propulsor, tô com bastante dinheiro ali. Agora, a questão de armadura, velho, que eu vou ficar bem na dúvida do que... do que pegar, viu? Ó, tem uns mais tanques, será que tanquezão vai ser bom, gente? Eu não sei. Tem uns que melhora aí bastante o PA, né? Tentar com esse aqui. Estranho, né, que tá aqui para eu comprar, mas já tem esse aqui, né? Melander, não é esse aqui, cara? Eu queria o bagulho de comparar para ver certinho, velho. Pera aí. Olha lá, o Melander C3. Será que é esse que tá vendendo ali, velho? Ah, não, é... Não, não é. É LG 01... Ou, 011? Obrigado, FHTão, eu juro. É, eu podia atualizar para esse... Nossa, bem que tem um aqui, que é mais tanquezão, mano. O que vocês acham, gente? Vale a pena? Acho que a gente gasta mais energia, né? Vai ficar muito mais pesado, velho. Rapaz. Bom, vamos mais uma vez aqui, mas eu tô achando que ele vai precisar de upgrade, cara. Não sei, velho. Tô meio preocupado. Mas, vamos lá, então. Vamos ser upgrade mesmo. E bora. E ver se libera mais um... Esse pedaço vem direto do Arquibus Headquarters. Hum. Eles querem que você assiste com uma missão que as corporações estão chamando de Operação Wall Climber. Isso é V2 Snell, líder do Vespa 2º Squad. Eu vou compartilhar a mensagem para essa missão. Isso é uma operação de meu próprio design. É considerado um privilégio de ser chamados para participar. Cara, por que que eu tô achando que vai ser treco isso aí? Tô... tô um pouco preocupado, de veras, viu? Vamos lá. Ó. Não sei, cara. Pior que eu não sei o que que é bom aqui, se vai ser tanque ou deixar um pouquinho mais leve, pra poder ter mais agilidade, né? Caraca, vindo coisa lá de cima, velho. Nossa, velho. Já foi metade da minha vida. Meu Deus. É, gente, lascou. 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 Se eu for ali de frente, eu acho que eu vou vir lascar, velho. Talvez ir de ladinho? Perdi metade, uma vida e meia já. Não, uma vida inteirinha já. Cara, tá coisa pra todo lado aqui, velho. Só sinal de que eu vou tomar bomba. Por aqui eu acho que não vai rolar não, velho. Mano, por onde que eu vou, velho? Será que eu consigo subir por aqui? Olha. Botou um pouquinho. Onde tem outro lá, ó? Lá na frente, olha. Ui. Opa, botou errado. É, acho que tamo lascadinho, gente. Vou ter que ir stealth com o robô gigante, ó. Mas tem caça stealth, né? Falei. Ó. Acho que se a gente for para o ladinho aqui. Olha o Fernandão. E aí, Fernandão. Obrigado, Pelesub, velho. Parabéns. Ó, foi uma boa. Vim pelo ladinho, ó. O esquadro de M.T. vai se cuidar da cidade. Você vai se cuidar da M.T. Tetrapod, M.T. 621. Calma aí que agora tem uma galerinha aqui também, velho. AP em 50%. Vou fazer o mesmo esquema de... Eita! Eu ia pegar para o lado, mas tem mais aqui. É, esses menorzinhos não estão morrendo com uma rajadinha não, já dos 4 miskins que a gente tem no ombro. Quer dizer que eu acho que os caras já estão mais fortes, velho. Vamos precisar de atualização. Cara, olha isso, mano. Tanto de defesa que tem ali. Tem que cair pro objetivo, então. 1. Repair kit remaining. Força de ash. Nós estamos mortos como um. Morte, mercenário! Fique bem. Puxa! Calma, velho. Nossa, acho que vou ter que te subindo aos pouquinhos, né? Ficou forte os bichos aqui, hein? Nas defesas, velho. Olha lá, você tá atirando Metadinha, velho Rapaz, olha a altura daqui Agora tem o high ground, ó Apertando o LT como se fosse mirar No bicho, massa Olha, tentando dar esquiva, velho Caraca Ok, ele tem muito mais vício Ah, dá umas apitadas quando ele trava a mira em mim, né, velho Caraca, eu não tô vendo a barra de vida dele, velho Caraca, eu... Esse aqui não vai atrás dele, não Esse tirinho aqui Tem que mirar certinho Nossa, ainda tomei dano, velho Ficar assim só na covardia mesmo? É que eu tô quase perdendo minha barrinha amarela ali Aí já viu o que acontece, né Tá ricocheteando tudo ali, velho Top Cara, eu vou ter que descer lá, velho Mas eu não sei... Dá pra saber se tem mais? Acho que a gente não tá dando muito dano daqui, não Mas eu só tenho mais uma curinha Bom, vamos ter que ir lá, gente Ai, errei Olha lá, olha lá A merda Como eu temi, a gente quase não tirou vida mesmo E ele tira muito da gente Aí ó, quebrar uma postura dele Que realmente eu não tinha reparado que tinha bagulho de postura, né Ai, meu Deus, gente Falta pouco Conseguimos, conseguimos Nossa, mas eu não tenho mais nenhuma cura, velho Ah, e era aqui mesmo Confirmo Não, o jogo é da hora, né É bem simples, né A ideia dele Vai lá Faz umas missõezinhas como mercenário Ganha dinheiro Dá upgrade no robô Enfrenta um monte de robô doido Às vezes vai ter uns mais cabulosos E é isso, trecho E só que agora eu tô lascado Você me lê? Isso é V4, Rusty Minha nossa senhora Minha nossa senhora Rapaz, acho que eu tô lascado Minha vida, velho AP em 30% Ah, eu não tenho mais cura Tem uma cura Tem uma cura próximo O objetivo está próximo Tá próximo, vambora Tá todo sujo o meu robôzinho, véi Vou ter que fazer um robô Com alguma cor escura mesmo, véi Na moral Ui Nossa, aperta os dois aqui Ele já vira com tudo Nossa, acho que eu acabei com as munições Do ombro direito Brincando aqui, véi Meu Deus, eu tô sem munição Ah, suprimento Nossa Lance providencial, hein Na hora certinha, véi Ai, ai Abasteceu tudo Caraca, que sorte Nossa, recuperou as vidas Eu tava feliz, mas agora tô triste Agora tô triste Tô preocupado Seninha CG ainda nesse jogo que nem tem Eita porra, mano Esse aí é o que veio pra ajudar a gente, né Contra isso aí Nossa Você se preparou pra cair o bairro? Esse é o Chuggernaut, um cara de móvel Eu não recomendo ele pra cair Ele não pode ter cuidado com a caixão Eu vou me distrair enquanto você põe o lugar de caixão Cuidado, ele está chegando AP em 50% Você está bem? Tenha sua cabeça no jogo, Raven Essa é a coisa Beleza, beleza, vambora Ah, queria ter mais ataque corpo a corpo, velho Aproveitar a hora que cai assim Acho que atirar ali não faz muita diferença, né? Talvez Aquela parte ali, ó, do meio Ops Perdi a barra ali, velho A gente tem um update do Snail, um comando Nós temos um reforçamento de inimigos Sério? Vai ter reforço, mano Sem mim Ele está vindo Muito bem para o nosso decoio Não sei se está adiantando atirar ali, cara Porque eu não estou conseguindo olhar para a barra de vida dele Nossa, não tirou nada, né? Porque Tem que pegar atrás aqui, ó Aí arregaça Ele virou, velho Ui 50% Não tem que pegar atrás aqui, cara Não tem que pegar atrás aqui, cara Porra, dá para ter derrotado, né? É que eu fiquei atirando ali na frente achando que os mísseis iam espalhar pelos lá Mas só estava concentrando no meio, velho Esse é o Chuggernaut, um canão móvel heavy Droga Eu não recomendo ele levar o head-on O head não vai poder continuar com o steelhangs Eu vou distragar ele enquanto você acertar o seu blind spot Cuidado, ele está chegando Acho que agora está indo melhor, hein? O Chuggernaut Sai daí Sai daí, velho Ai, droga Eu fui de frente, não Estou Essa é a B4 Entendeu? Raven, eu só cria uma dousa de Ashnail Ah tá, ele vaza, mano. Agora que eu prestei atenção ali, ele vaza pra ir atrás dos reforços, é isso? A partir do momento que ele vaza e eu fico sozinho, aí ele não distrai o cara, né? Mas tudo bem, Zoro tanca. Ah, ele já virou. Nossa, aproveitar pra pegar ele por trás. Pudeu, tô sem barra ali, cuidado. Caraca, tá difícil de pegar ele agora, velho. Agora ele sempre deixa a parte protegida virar pra mim, velho. O que eu fiz pra virar rápido daquele jeito lá, velho? Vou ter que dar esses dashzão assim, ó. Inicione a 30%. Não tem equipamentos de remédio. Ah, eu vou quase... vou cair, velho. Minha barrinha tá quase no limite ali. AP em 50%. Se eu faço isso aqui pra girar, ó, demora, velho. AP em 30%. Vou falecer atropelado. Ai, cara, é foda, foda. Quando o outro sai eu não consigo pegar ele por trás, gostoso. Ah, mano. Ah, mano. Esse é o Chuggernaut, um canão móvel. Como que é aquilo que eu fiz lá pra virar bem rápido a mira junto, velho? O chuggernaut não será capaz de continuar com o Steel Haze. Eu vou distragar ele enquanto você cairá seu blindspot. Cuidado, ele vem. Eu amo o Chuggernaut. O Malter sabe como escolhê-los. Entendido. Certo. Acabei de ter uma atualização do Snail, uma comandante. Nós temos reforçamentos inimigos em frente. Se eu não intercepto-los, nós estamos amados. Eu não vou deixar você assim, mas você vai ter que terminar sem mim. Está vindo. Muito por nosso decoio. DP em 50%. Não estou vendo nada. A munição direita em 50%. DP em 50%. Não pegou atrás, né? Não consigo atirar atrás dele, velho. Eu tenho que descobrir como faço aquilo para virar rápido, velho. Aí dá bom. Acabou a energia. AP em 30%. Caraca, mano. Tem que descobrir como fazer aquilo lá. Teve uma hora que eu acho que eu apertei o LB e o RB junto, mas acho que... Esse é o Chuggernaut. Um canão de móvel de móvel. Eu não recomendo que ele vá em frente. Ele não será capaz de continuar com as caixas de ferro. Eu vou... Deixa eu ver se tem alguma coisa nos controles aqui, velho. Eu acho que apertar alguma coisa junto, velho. Eu acho que não vai estar aqui, velho. Detalhado não vai dar. L mais e plus expansão principal. Não sei. Detalhe o William no seu lugar blindado. Cuidado. Está chegando. Não adianta eu tirar bastante aqui. Aqui é tipo... Acho que chega um... O nível do Life aqui e o cara vaza de qualquer jeito, né? Eu vou te abrir. Esa é o tipo. Valter sabe como fazer. Tchim 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 Eu só consegui uma atualização da SNAIL em comando. Temos de defesa de reforçamento de enemy. Se eu não intercepto, estamos todos sadomas. Eu não vou deixar você assim, mas você vai ter que terminar sem mim. A gente está falando isso. Muito obrigado pelo nosso detourirão. Se eu deixar muito pesado, eu vou lascar mesmo. Amunição de direita a 30%. AP a 50%. Opa, consegui acertar! Ai droga, tá comum de mina aqui. 30% Acho que se eu tacar por cima assim, acho que tá bom, né gente? Por que eu não pensei nisso antes? Pode manter o voo, controlar a câmera. Tem que ficar segurando o ar, né? 50% Homem na esquerda, a munição de 50%. AP, 30% Nossa, faleceu depois de dar o ataque Não tem equipamentos de repair AP, 50% Amunição direita, 50% Amunição direita, depletada Ah tá, agora que eu entendi, tá dando soca ali, porque eu não tenho mais munição, velho Nossa, acabou a munição da pistolinha Morri Vixe Ai, 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 ai Tá, tenho que pegar minhas manhas de voar e vou tentar só tacar por cima, que eu acho que eu tenho mais chance, velho Eu acho Mas porra, difícil mano, porque tem que controlar o... Mesmo dedão que você usa para flutuar lá, é o para controlar a mira até Eu não recomendo que ele fique na frente O Ed não será capaz de continuar com o Steel Haze Eu o distrairei enquanto você atingirá o seu sangue Será que nem faz difícil isso aqui, né cara Tá fora que, tipo, mirar mesmo, quando ele tá de costas Quando você vira Aproveitar a oportunidade O Ed está chegando Tentar não gastar tanto a pistolinha à toa agora, velho Ó, virar-se assim, ó, rápido, velho Vai ser top Essa é a coisa Walter sabe como escolher eles Esse é o V4 Entendido? Raven Eu acabei de ter uma atualização do Snail em comandante Nós temos reforçamentos inimigos que estão chegando Finalmente intercepta-los, nós estamos todos amizados Eu gosto de deixar você assim, mas você vai ter que terminar sem mim Ele está vindo Muito bem para nosso decói AP em 50% Vamos recuperar a energia Acho que o jogo meio que vai te obrigar a aprender a controlar no ar um pouco, velho A gente acaba ficando muito no chão, velho Esse jogo aqui também é muito sobre controle no ar, né, velho Ele está quase tirando minha barra ali, amarela Ah, fala sério Ah, fala sério Não é só na mira, me lasquei, velho Não, não, não Não, não Caralho, não consigo virar a mira, a mira rápido, velho Joga com... Declare de mouse, velho É moral A gente está em 50% Acontece! Onde está em 50% AP em 50% Porra, eu saí da frente. Eu saí da frente, hein? Na moral. Boa! Boa! Vai! Conseguiu tirar a pose dele ali, velho. Toque, velho. É isso. O esquema é ir por cima mesmo. Já era o Juggernautzinho. Ai, ai. É, pode sim, Dani. Calma aí, mods. Não precisa cancelar o link não, hein? Caraca, velho. Porra, mano. Ô Dani, como faz pra virar o robô rápido pra trás, velho? 180. Deixa eu ver. Pause aqui. Tá, gente. Mas eliminamos o Juggernaut. Foi, 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 porra. Foi tenso. Foi tenso. O melhor de tudo é que não tem pescoço. Ah, por causa dos robôs não tem pescoço, né, cara? Tadinho. Verdade. É o quê? É o quê? Caraca, velho. Oxe. Esse cara ia deixar ele morrer lá e foda-se, né? Novos exercícios adicionados ao treinamento. Cara, tem que ir lá no treinamento ver se ensina como dar um 180, cara. Será que agora tem alguma bateria nova pra gente aqui, gerador, velho? Ah, agora tem. Nossa, velho. 416 mil. Rapaz. Bom, mas eu preciso disso aqui, né? Não tem jeito, né? Será que eu começo humilde? Deixa eu ver aqui, velho. Ó, esse aqui vai pra 3.250. Nossa, mas é pesado. Caraca. Ai, ai. É, fora que é pesadão, né? Pesadão. E ele demora mais pra recarregar também. Muito mais. Cara, acho que eu vou pegar... Cara, acho que eu vou pegar esse de 170 mil aqui. Eu não sei, cara. Ainda não sei pra que lado quem vai aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui, velho. Ele parece muito pesadão. Hum, 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 hum. Será que eu já dou um upgrade isso aqui, velho? Vai ter bem mais alcance, né? Tem hora que a gente só não consegue... Nossa, esse propulsor aqui, velho. Cheguei com um déficit de energia pra isso aqui. Será que com outro aí ia ser o suficiente, velho? Caraca, tem muita arma agora, velho. Cara, ainda tem o déficit... Cara, pra usar esses aqui tem que ser aquele outro lá mesmo? Porra. Nossa, o que que é isso aqui, mano? Mandar um satélite da Tesla lá, pegar energia... Pegar internet, né? Acho que esse aqui é pra pegar internet. TV a cabo, velho. TV a cabo não, né? É satélite. Ó, uma arma de pulso eletromagnético que dispara rápido, criado pela Takigawa Harmonix. Destrói alvos com oscilação de alta frequência prolongada. Já para anular os escudos de pulso. Isso aqui é bom contra escudo. Bom lembrar disso aí, né? Se tiver algum bicho com um escudo muito cabuloso. Pô, aquele arma laser, mano. Mas ele consome muita energia, velho, essas armas laser aí. De plasma também. Olha aqui. Aqui não tem nada de poder de ataque, né? Ó, tem uma shotgun aqui, velho. Caralho, é uma Spaz 12, velho. Top. Cara, pior que tá os comandos de PC ali. Por quê, tá? Dá pra gente ver mais ou menos... Como que é os tirinhos. Pô, aquele arma laser, velho. Tem que carregar, né? Hum, interessante. Ué, esse aqui é outra espada, será? Olha que ela é mais forte, hein, gente Uma lâmina laser Criada pela VCPL Contra o instante, laser permite ataques de corte Baseado em energia Carregue para aumentar a potência do laser Ah, vou ter que testar, véi Vou ter que testar, gastar todo o dinheiro aqui, ó Em vez de dar upgrade Poxa, não Aqui é o porquê, véi Rapaz Saraivada de mísseis, véi Ué, manda um drone kamikaze? Carai, que da hora esse aqui, cara E esse aqui? Olha, recarregando que foda, véi Nossa, esse aqui eu achei muito maneirinho Ok Esse aqui é outro escudo? Será que é um escudo que presta? Ó Cara, drone Ou esse aqui? Mísseis de plasma, gente O do drone eu achei mó legal, véi Olha lá, ó Parece que tem as armas que temos hoje em dia Mas esse aqui eu acho que ele é muito mais forte, né? No... Cara, acho que vou pegar esse Depois eu vou vender algumas coisinhas também Tá, vamos ver aqui agora A próxima missão que a gente... Peraí A próxima missão Temos mais duas aqui, ó Tome ao menos três registros de luta De destroços de MTS Dez mil Ah, isso aqui deve ser uma coisinha bem básica, né? Ah, mas tem tempo Credo Vamos ver esse aqui E aí, piru, piru E aí, já viajou, piru, piru Pai de espada e escudo Verdade, né? O cliente é o fronte do Rubicon Liberação Aqui está o briefing O que é o que é o fronte do Rubicon O corte do Rubicon O corte do Rubicon O corte do Rubicon O corte do Rubicon Ok, o corte do Rubicon Nós cumprimos que você é mais que um palco corporativo Talvez nós possamos trabalhar juntos Oh, querendo levar a gente para o lado deles aí Olha lá Eu quero que você investigue O arsenal Balas do Arsenal No. 2 Uma grande fabreração em Balas do Balas Bem que a gente não tem lado, né? O operação Bals O corpo de Estes vendem para qualquer um Agora, o seu segundo arsenal foi silêncio na noite. Se fosse apenas uma falta de deficiência, um check-in simples iria fazer. Mas, bem, depois do Strider, as vozes mais conscientes têm ganhado influência. Este não é o nosso melhor momento, mas eu gostaria de agradecer a sua ajuda. Opa, Michael, obrigado por estar seguindo esse dia. Bem-vindo. Vamos embora então, gente! Vamos lá ganhar mais dinheiro, ó. Expect the unexpected. Será que vai aparecer algum boss cabuloso aqui, velho? Sistema principal, ativando o modo de combate. Começa a missão. Investigue o arsenal arsenal número 2. Eu estou controlando o perimetro e não estou pegando nada. O que aconteceu aqui? Eu não coloquei o novo motor, né? O propulsor lá. Não, o propulsor não. Esqueci o nome. O que dá mais energia? Triste. Só troquei as armas. Ué. Tem algo estranho, né, velho? Tem algo estranho, né, velho? Vamos analisar o interior de alguma coisa aqui, velho? Vamos analisar o interior de alguma coisa aqui, velho? Não é uma trap não, né? Pô, lá. Estou curtindo, velho. Cuidado, 621. Nave desconhecida. 621. Cuidado, veja suas armas e veja de onde eles estão vindo. Claro. MDD. Vem, rapaz. Nossa! Que animal, velho. Esse ataque. Tá aqui? MDD. Encoded calms. O que foi aquele mech atrás do que aconteceu aqui? 621. Continua a investigação. O pessoal normalzinho, ok. Mas se carrega... É fodaão. Nossa, cara. É fodaão. É fodaão. Outro de esses mechs. Não deixe isso te dará, 621. Eu acho que tem mais de um dessa vez. Usa seu scanner. Marque seus objetivos para afirmar seus trechos. AP, AP. Em 30%. Caraca, tiraram muita vida agora. Ferrou. 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 Caralho, o bicho some mesmo. AP. Em 30%. Ah, isso aqui é um vaquinho. Caralho, isso evapora, né, velho? Como assim? Faltar um, não falta? Ah, tem um... Cara, por que que... Espera aí, velho. Não tá aparecendo os comandos do controle? Mas, é. Foi o que eu imaginei. É o D-pad para baixo. Aqui, ali ó. Tá aparecendo o V. Como se estivesse jogando com teclado e mouse. Não tem um scanner aí, eu não sabia. Não tem uma máquina de identificar. Pegue a máquina abaixo, continue indo, e mantenha firme. Caralho véi, to meio preencio aqui de se atacar do nada até, porque eu não tenho mais cura também. O texto extraído do destroço parece ser anotações de Dom Mayan Polegar, pai da frente de libertação. Ops. Se eu cruzar esta linha, a tragédia cairá sobre o mundo da humanidade, mas se eu não cruzar... E aqui estou, eu acertar demais para lançar a sorte. ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... E aí... Só mais uma... Se inscreva no canal. E aí... 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 E aí Quando ele falou que tem só mais um é só esse aqui será Caralho tá pulando que lindo Ops botei errado Caralho! Pega tudo no escudo dele E ai ej ti 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 ro Falado em veso de 50% Opa Duas Ah, recuperou todo o escudo, olha que pilantra. Fora que ele é muito ágil, né? Destruiu? Kkkk, easy. Ele não era tão forte por causa da apelação, né? Que ele tinha vários amiguinhos. Deu bom, gente. Deu bom, deu bom. Achei fácil. Mas achei que aqui é complicado de verdade, hein? Caraca, véi. Fiquei com medo. Agora lembrar de colocar a nossa bateria nova lá, né? Dois novos mensagens. Eu vejo a sua bateria, 621. Apenas o bolo de cora que foi encontrado no Arsenal 2. Isso foi apenas uma viagem que veio de uma vaga de fundo. E não vai durar muito tempo. Não é o cora que estamos procurando. Que pena, ó. Registração número RB-23. Telefone, Raven. Seus recordes foram fechados. Agradeço autorização para fazer upgrade AC OS. Adicional. Allmind aqui, convida-se para o Programa de Avaluação de Avaluação de Arena. A Arena é um simulador de combate virtual. Desenvolvido para suportar o desenvolvimento de mercenários registrados. O que será que a gente ganha se pegar um ranking mais alto vai melhorar as missões? Que pena, né? Engenheiro. Refinamento de... O que é? Sistema operacional. Eita. Chips de RCO para aprimorar o SO. Do seu AC no menu refinamento. É tanta sigla, né gente? Isso aqui seria tipo os perks. Chute forte? What? Cara, eu vou dar um jeito aqui de trocar os botões ali que está tudo teclado e mouse, velho. Giro rápido. Aqui, ó. Aí meio que já fiz isso aqui, mas... Desbloqueia o recurso de giro rápido, permitindo que você vai realizar a giro instantânea para um lado... Para os lados ou para trás. Mas a gente já não está fazendo isso aí? Ué. Mas pera aí, gente. Bom, gente. Deixa eu colocar a peça que faltou lá, velho. Um gerador. Cadê? Esse aqui, né? Pera. Não. O gerador eu equipei, pô. Que aí faltou... Faltou energia, né? Caraca, mano. Estou com um problema sério de energia, viu? Vou comprar o que tiver... Pera aí, o que está equipado é esse aqui. É esse aqui que eu... Não, não tinha equipado não. É parecido. Aqui, ó. Propulsorzinho novo. Acho que vou comprar esse chip de SCD para ele ter assistência maior, né, cara? Mais longe. Pera aí. Pera aí. Essa expansão aqui ainda... Ah, tá. Vai ser os perks lá, né? Que a gente ainda não tem chip. Vendeu uns trecos aqui, velho. Esse aqui. Esse aqui... Eu não sei, cara, qual que valeu mais a pena, gente. Esse de plasma, será que foi tops? Vender esse aqui. É só isso que tinha para vender mesmo, né? Vamos ver. Vamos ver. Arma aqui, ó. Para... Para outra mão. Agora a gente pode colocar aqui, ó. Né? As armas de plasma. Esse aqui parece ser muito bom. Mas tem que ficar ligeiro nesse aqui, ó. Para tirar escudo. Que eu acho que vai começar a aparecer uns bichos de escudo aí, velho. Mas esse aqui eu acho que tem que carregar, né? Para dar esse tiro. Para pegar na galera. Esse aqui parece ser... Talvez... Seja mais rápido. Vamos ver se fala em algum lugar, né? Tipo, cadência. Porque o diplasmo ali, ele é claramente muito mais forte. Mas será que todo tiro tem que carregar dele? Ah, não. Tipo, nem precisa carregar, velho. Quer dizer... Ah, não. Ele... Nossa senhora. É, o carregado dele é muito mais foda. Vou pegar esse aqui. Favei. Tem que ter um botão, um esquema lá. Já comprar e equipar, né, velho? Vamos ver o que é essa arena aí. De programa para classificação. Lutar, batalhas virtuais contra cópias de AC. Ah, é tipo um x1zinho mesmo, né? Ah, e a gente ganha o chip. Ganha umas paradas aí, ó. Ó o nome, velho. Invencível. Zé Droguinha. É sério isso? É assim que a gente ganha chip. Picareta queimado, eremita, esmagador. Zé Droguinha. Vamos contra o Zé Droguinha então, gente. A gente usa um óculos da Oakley, top. As perguntas até que deu. Nossa, esse bicho é tanque, hein. Que que isso virou Zé Droguinha, velho? Sistema principal, ativando o modo combate. Ele quer chegar perto? Ah. Podia ter vindo agora, pô. Podia recepcionar ele com um ataque mini top. Quase perdendo a postura. Zé Droguinha. Deu ruim pra você, hein. Target destruído. Concluindo a avaliação. Bem feito. Não deu pro Zé Droguinha, né, gente. Tadinho. Vai ver, ele tava meio chapadinho, né. Ok. Foi pro saco. Aí ganhamos o chip pra atualizar o Windows, né. Tá desobtidos. Aí ganhamos o emblema do... Aquele do... Pezinho lá. Exame do pezinho, né. Cadê? Eu já vou ver se eu coloco aqui, ó. Giro rápido. Vamos ver. Isso aqui eu acho que vai ser top, hein. Ó, vai ter... Você tem que desbloquear a mira manual, cara. Que louco. Descartar a arma? Mas e aí? O que que acontece com ela? Tem aqui um chute. Ah, chute? O que seria isso aí? Tem umas outras... Mano, tem muita coisa que eu não faço nem dar o que eu colocar aqui. Aumenta a velocidade de acesso ao objeto melhorando a funcionalidade de hackeamento. Aumenta a pressão dos ataques contra inimigos atordoados. Melhora o controle de acionamento do AC e das armas para refusar todas as fontes de dano. Ah, isso aqui aumenta dano corpo a corpo. Nossa, aqui custa bastante. Coloquei a expansão do look, a armadura termal e permite sua instalação. A armadura termal ativa uma barreira de pulsação quando os PA do AC atingem o limite. Levando muita defesa até a barreira atingir o limite de durabilidade. Cara, isso aqui deve ser muito bom quando o PA chegar a zero. Ou seja, quando ele vai morrer, aciona uma armadura muito top. Uma outra arena aqui, ó. Contra o... Picareta Queimada. Ah, é. Descrição do Zé Droguinha? Não li, não? Ah, tá. Verdade, né? Membros da Rádio, uma facção dos Chapados. Ah, entendi, pô. Com tantos chapados, Zé Droguinha é extremamente viciado em drogas de coral. E no estado perpétuo de confusão em que vive, se convenceu de que é um semideus invencível. Mesmo que a realidade traga uma dura derrota, no dia seguinte, ele já esqueceu completamente. Só a morte pode fazer sua ideia de invencibilidade. Ah, ele esquece porque é Zé Droguinha, né? Ah, líder guerrilheiro da Frente de Libertação de Rubicon. Operário que esteve envolvido na construção da grade. Ele agora se dedica a estabelecer simbiose com coral e um futuro para Rubicon livre do isolamento planetário. Inspirado pelas ideias do pai, Dol Manha. Ávido e forte, ele é diligentemente dedicado à causa, mas sente mais a vontade num canteiro de obras do que numa cabine. Entendi. Aí tem o Rubro, que também é um G6 dos Headguns. Quando jovem, a vida do Rubro mudou para sempre quando viu transmissões dos triunfos brutais do comandante Michigan na Guerra de Júpiter. Inspirado por seu ídolo, se dedicou de corpo e alma aos treinos, enquanto garantiu o sustento de seus irmãos carentes. Quando chegou no dia do exame de admissão para Balan, o Rubro conquistou seu lugar nos Headguns, quando ficou em posição de sentido para cumprimentar o esquadrão. Cara, uma descrição mais tosca que a outra, né, velho? Vai, bora lá. Muito genérica, né? Será que foi feito no chat de EPT, velho? Menos do Zé Droguinha. Acho que do Zé Droguinha os caras dedicam ela. Programa de Avaluação de Avaluação de Arena, número 28, rank F. Subjeto AC, burn pickaxe, call sign, index Dunham. Comencem a avaliação. Avaluação de Avaluação de Avaluação de Avaluação da Ó, não é pra chegar o... Que estilo de plasma do ombro esquerdo, né? Só brincando com isso aqui, ó. Quase, tá quase. Eita. Agora que eu vi que não tem curinha, né? Target destruído. Concluindo a avaliação. Bem feito. O cara, o Zipo é muito pica que a gente tá colocando aqui, né? Mas é só o começo, né? Top. Será que isso daqui é tudo rank F, né? Dá de boa, eu acho. Ó, mais um que a gente ganha aqui, ó. Será que eu pego aquele esquema do escudo lá, de 5 pontos lá? Parece bom. Ou tem outras coisas que é melhor pegar antes? Arena Combat Aptitude Avaluación Program. Número 27. Rank F. Final Avaluación. Tem de tudo aqui, né? Subjeto AC. Hermit. Call Sign. Gun 6. Red. Comencem a avaliação. Main System. Activate Combat Mode. Cadê o safado? Ah. Eita, preula. Eita, preula. Esse aqui já chegou brabo. Calma, velho. E aí, gente. Vai, separe pra nós. Vou debulhar ele. Ó. Ih, caralho. Pior que ele tirou meu bagulho também. Toma! Vral. P.V.P. não, isso aqui é simulador. Para ganhar ponto para atualizar o sistema operacional Por que os mechas seguram armas, sendo que só deveria ser parte do corpo? Porque você vai trocando Para ser estiloso Você vai ali, já pega, você controla como se fosse uma mão Então você pode usar essa mão para fazer qualquer coisa Não só pegar a arma, né? Acredito eu Pode soltar a arma, por exemplo, ali e usar a mão Como é que controla por humano, né? Acho que fica mais intuitivo, talvez Eu não duvido nada, que deve ter um braço que já é um canhão aí, qualquer hora Tá, aí acho que vai atualizar depois isso aqui, né? Tem chicote elétrico? Eu tomei, vai de um outro robô lá Ó, isso aqui, gente, o que vocês acham? Essas outras paradas que a gente tem que ativar Descarte aqui, ó, que nem, ó, dá para soltar a arma para ficar leve Nossa, dá para substituir as armas Aqueles de missi lá por armas de mão Tem um negócio para dar chute Acho que eu vou colocar esse aqui, velho Acho que ele vai ser bem bom Para evitar a gente Ter uma Talvez a gente não caia uma vez Esse aqui, ó, aumenta a pressão dos ataques contra inimigos atordoados Vou pegar esse aqui Vamos ver, né, como funciona Dá para a gente tirar, assim? Não, é, cocô já era Caraca, tem que escolher bem, pelo jeito Ah, mas dá para redefinir Dá para redefinir qualquer coisa Ok Tem novidades aqui? Depois eu estou pensando nessa arma também Bom Aqui de, de, as partes mecânicas Sobrepiso Ainda não tem nada, assim, tipo, muito diferente, né Vambora, então, gente Espera aí Operação, operação Operar em registro de combate Ah, aquele lá que parecia ser curtinho, né Então, vamos ver Got a job for you, 621 One of the Balaam companies has put in a request Attention, Gun 13 Raven This request comes from our affiliate Dafung We're conducting an investigation into the Vespers Archibus' augmented human squad Currently, our focus is on their fourth squad leader V4 Rusty Sweep the route Rusty took during Operation Wall Climber And retrieve combat logs from the wrecks he left on his way in The wall is now under Archibus' control And they station their MT squads there for the coral survey As such They'll be targeting the brief window where their main force is deployed elsewhere Keep an eye on the time and retrieve as many logs as you can That concludes the briefing Expect to drop results, Gun 13 Beleza, brother, calma Tomou muito energético, né O... Esse aí é o que estava ajudando a gente contra o Jorgenaut Ele teve que sair para matar uns malucos que iam vir de reforce E era esse o reforce, será? Não, né Acho que nem é perto da reprise Não ia colocar do blind já por aí É, não É que... Durante a luta também ajuda um pouco Desistir Então bora, gente Bora pra cima deles, véi Cara, pior que esse jogo, ele é da hora mesmo, véi O gameplay Mas eu não sei se ele é muito legal pra assistir, de fato, né Não sei se assistir parece tão legal Mas é o gameplay, cara É só acertar mais uma vez Que vocês estão... Seguem o gameplay, né, cara Boa E tá ficando cada vez melhor, véi Tá ficando mais da hora, véi Conforme você vai pegando as manhas É muito gostosinho, véi Agora eu posso virar rápido assim, ó Ele gasta a barra ali, mano Já tem tempo agora, né Já tem tempo agora, né É o que estamos procurando, 4621 Vou analisar isso na minha parte Tá, beleza Beleza Tem que segurar o B e depois apertar, parece? Nossa, essa arma aqui é fortinha mesmo, né Pelo jeito Olha isso, olha A onda de choque, ela dá, véi Mas não dá muito dano Então, já era Cara, cadê o... O bagulho de log que eu preciso Ué, 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 ué Aí, fodeu Eu não sei pra onde ir Tinha que tá marcado no mapa, não, véi Ih, rapaz Tá legal de achar? Aí sim Rio de trovão, ó Olha, plaza, né Cara Ué, gente Fudeu Tem uma outra fumacinha ali Eu tenho que ir achar Na cara e na curada Outra vez o cara mostrou tudo certinho, pô Tá, vou... Isso é assim, ó Então Ah, tem mais lá pra baixo, ó Cara, vai acabar o tempo Achei que eles ia mostrar no mapa pra nós, tá ligado? E não dá outra vez Mas tô vendo ali os pontos de fogo pra mim Abre o fogo, chora o intruder Chora que chove raios Nossa Caralho, vocês desviaram em casa aí, véi, deste míssel? Ha, 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 ha Keep an eye on the clock Look Aether This is useful We've got visuals on V4's AC assembly Analyzing Not too many Onde efeito Stop! O que você está fazendo aqui? Parece que eles estão escravando Poderia ser um dozer Eles ainda são perigos é um juggernaut isso aqui velho, mas não foi o que a gente destruiu, tem mais dessas graças então é e aí e aí e aí e aí e aí e agora eu não tô vendo nenhum falta 20 segundos aqui acaba a fase fodeu vai falha ué e aí e aí rápida o arquebust's main force will be here any minute now we've got enough logs to satisfy the request that's it for this job 621 return to base Deu bom. Mudei de ideia, flecha. Era só isso mesmo. Bem simples, tranques. Tem umas vições bem... Tipo, vai ali... Pega um negocinho e volta. Bem de boa. Lá de tempo sem ver, Walter. Seja bem por uma mudança. Eu vejo que você tem um novo humano aumentado. O que aconteceu com 617 e o resto? Seu trabalho. Eles fizeram o que nos levou aqui. Hum. Então, como é o novo começo? Eu estou ouvindo, gente. Adequatamente. Uma aumentação de gen 4 pode ser instável. Nós precisamos escolher nossas batalhas. Como são as coisas do seu lado? Eu encontrei o dados que nossos amigos deixaram atrás. Há algo promissor no ponto de vista de vista. Caralho, o Anderson deixou de jogar o Yu-Gi-Oh! Para ficar vendo a Morikor. Eita, então ele saiu errado, achando que não é tão legal para assistir. Manda braba. Atenção 13, Raven. Você pegou uma série de atalhos decente no V4. Vou reportar isso ao Comandante do Michigan. Adicionalmente. Eu vou me apresentar. Atenção 6, Red. Você pode me chamar senhor. É um privilégio de estar entre os melhores Balaam. Mesmo se eu estiver ficando com a sua independência em uma forma. Acredite em mim. Não é o que a gente derrotou no simulador? E aí, rapaz, de quem que é? Será que fica mostrando ali que tem coisa nova, velho? Mas... Ah, podia testar o drone lá, né, velho? Tem mais impacto do que a gente está usando. É mais leve. Mas tem esse aqui que faz uma chuva, né, de mísseis. Acho que são 8. Top. Cara, esse aqui é tão legal. Cara, acho que eu vou pegar esse aqui, velho. Só porque parece nice. Ah, dá pra eu pegar o outro propulsor agora, né? Propulsor especializado em viagens longa distância. Feito pelo Schneider. Dark Schneider. Maximiza a propulsão do impulso de assalto. Eficiência energética para fornecer. Excelente performance. Se aproximar de um alvo de longa distância. Então, vai mais longe. Vai mais longe. Deixa eu pegar. Vai ver qual é que é. Ah, tinha que comprar esse aqui também, né? Comprar também. Não sei se eu... Nem que eu estou fazendo direito. Mas vamos lá. Pô, não tem... Acho que deve ter como já equipar, né? Quando você compra. Ah, mas ele é bem mais pesado, né, mano? Se você for vir. Vai maluco. Acho que depende, né? Da missão que você for fazer. Cara, estou deixando meu robô pesado. Estou fodido. Ah, não equipei isso aqui, né? A armadura termal. Ih, rapaz. Pô, quando eu fui comprar, estava de boa, né? Acho que causa do propulsor lá. Ih, rapaz. Que é gás, ter energia, né? Acho que vou testar a arma primeiro. Nossa, tem que equilibrar, né? O consumo, velho. Não adianta nada. Você tacando um monte de coisa aí no PC e... E a fonte não dá conta. Ó. Que doido, né? Joe é legal, cara. Vai montar Beauty Beauty. Tá, ó. Belhos do Norte, ponto de controle Delta. Elimine o esquadrão FS no ponto de controle. Destrói... Ver o negócio aqui, rapidão. Ai, ai. Pera aí. Tá, vamos boar. Ô, pera. Tinha um negócio amarelo ali. É que, tipo, não é nenhum dos dois que está contratando a gente até agora, né? Ah, um pedido pessoal. É preocupado por um determinado facility. Um ponto de controle. Um ponto de controle. É, antes, regulou o flow de corral. Agora, serve para monitorar os dormant veins. Eu quero que você atacasse. O objetivo será destruir a sensor valve à sua cor. O ponto de controle é mantido por S.G., o Planetside PCA Force. O que significa que é muito frio para as corporações seriam vindo lá. Em outras palavras, nós estamos voando só em solo nisso. O tamanho daquilo? Ela não vai atirar em mim, não, né? Só para eu saber. Ah, esse aqui concluiu o capítulo 1. Oh, entendi, velho. Você vai entrar sob a cobertura da escuridão. Seja pronto por qualquer coisa. Bom, o que você não falou? Eu tinha que trocar a pintura. E aí, Zinut. Obrigado aí por estar seguindo. Seja bem-vindo, bem-vinda. É nóis. Cadê a galera dando boas-vindas, hein, gente? O chat aí que é muito, muito educado, né? Conclusão de capítulo tem até cena seria... Ih, vai ter bós cabuloso, vou tomar um pau. Queria mudar a cor do meu mecha, velho. Uma cor da hora, mas não tenho criatividade. Olha lá a minha criatividade. Pintar o mecha de branco e o resto frio. Se todo mundo veja você, arregue-lo. Codo 15. Intruder sighted. Isso é apenas um AC. Quem são eles? Mano, acho que o cara me mandou pra uma furada, velho. Dua equipamentos de reparecimento permaneceram. AP em 50%. Cara. Cara. AP em 30%. Mano, o cara me mandou pra uma furada muito fodida, cara. Eu acho que agora esse barulho, laser que a gente botou no ombro esquerdo, ele é muito forte, cara. Antiga, sei lá. Outra equipamentos de combacia. Nossa, olha o radar aí embaixo, ó. Cuide eles, 621. Vamos lá. 50% Esquivou. Rapaz, mas é um tiro gostoso esse aqui, né? Olha. Nossa, acho que eu não vou tirar mais esse não, gente. Esse canhonzão aqui, cara. Laser. Ah, tô no fim já. Ai. Esse ali é o fim. Onde eu tenho que ir, então? Não tô achando mais nada? Ah, será que tem que subir aqui? Não, aí vai dar... Que é o fim do mapa aqui, pra esse lado. Ué? Onde será que eu vou, mano? Aqui tem algum robôzinho escondido que aniquile o esquadrão da FS no setor 1. Que deve ser esse aqui, né? Aqui já é o fim. Tá lá pra trás, então, né? Ah, olha onde tava o maldito. Pimba. Confirma. O esquadão de inimigo destruído. Vamos lá para a próxima área. Ah, agora posso ir. Deus, gana. Entendi. Oh, o bichinho tava escondido, velho. Os caras ainda andam cegos, velho. É culpa minha. Eu ainda usei o scanner aqui, no detector. Scanner porcaria. Ah, perdi o combate. Já era, né? O que eu posso fazer? Vai. Ai, ai, ai. Vamos ter chanis de ver aquele bagunho termal entrar em ação, né? Olha lá, top, não deixou eu morrer. É, mas é, né? Né? Será que volta dessa parte? Volta tudo. Tá, agora eu já sei. Opa. Verdade, né? Amanhã acho que tem coidinha. Ó, vou mirar com o mouse e atirar com o controle. Porque eu não sei qual que é a tira no controle. Código 1-5, intruso. É só o 1AC. Quem estão com eles? Nós podemos olhar para isso depois. Engage-los. Mas, gente. Mas, gente. Mas, gente. Vamos com calma nessa hora aí? Rapaz. Caraca. Código 7-8. Requestando backup. Eu não posso passar para o HQ. A cavalição não está vindo. Cuide-os, 6-2-1. Caraca, mano. Os caras não estão brincando de serviço aqui, não. Tá louco? Não é não, Michael? Obrigado por eles. Vamos ver. Caraca. Para, para. Tá me machucando, velho. Meu bobozinho. Tá, eu tenho que poupar a vida, velho, para a próxima parte. Não podia perder tudo isso aqui. Oxe. Bicho morto ainda. Os missus veio atrás de mim. Que triste, né? Ó. Eu já perdi o sinal, né? Tá, vamos embora. Temos ainda uma curinha. Acho que a armadura lá pica. O que aconteceu com o squad de patrol? Os caras acendendo todas as luzes. Tá, aquele ali já foi. AP no 50%. AP no 30%. Não tem equipamentos de reparação. CO3-1C, nós estamos tomando dano crítico. Atendendo seu marco de dados. Proceda na direção indicada. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter. Haha, tô ferrado. Você viu isso? Isso é o centro de controle de controle de controle. O objetivo está dentro. Atendendo seu caminho. Tinha de descoberta. Meu Deus. Tinha de descoberta. Ainda bem. Ainda bem. Pessoal de teatro. Pessoal. É. Ainda bem. Você é um escorragável, Walter. Sua... Pidificado, piso. Eu me sinto desculpa por você. Eu realmente me sinto. Você vai ser mais longe. Mas você tinha um mestre diferente. C1249. Sua... Ele é um mercenário independente que sobrevive a aumentação da 1ª Gen. Não pense em 2x621. Ele o matem antes de que ele te matem. AP em 3%. Então eu tô ferrado, velho. É, já era pra mim, né, velho. Nossa, ele me arregaçou, cara. O que valeu, Walter? O sangue está nas suas mãos. Sabe o que é ruim? Que eu acho que o rifle de... o rifle laser que a gente tem, ele é um pouco lento. O cara... Desvia. Eu espero que volte daqui com as 3 curinhas. Ah, checkpoint. Boa. Senão... Acho que a gente já tá lascado. Você vê isso? Esse é o centro de controle de ponto de vista. Os target estão dentro. Faça seu caminho. Atacando um ponto de vista. Você é o encorajável, Walter. É isso? Sua? Pitiful, dog. Eu me sinto desculpa por você. Eu realmente me sinto. Você pode ter sobrevivido um pouco mais. Só que você tinha um mestre diferente. Eu sei. 1, 2, 4, 9. Sua. Ele é um mercenário independente que sobrevive a augmentation de 1st gen. Não pense duas vezes. 6, 2, 1. O matem antes de que ele te matem. Estou com o chip. 2, 4. 2, 4. 4. 5, 5, 6, 1. 6, 2, 0. 6, 2, 0. Ipu? Que que eu borde, me pergunto? Num camera não, é claro. 1, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 5, 5, 6. Tem que achar uma brecha para a gente tacar o laser nele, velho. Nossa senhora, velho. O bicho é brabo demais, velho. O que é o Gen 4, Slot? Eu ouço que você faz bem-feitos com o direito de trading. Você vê que ele tem que morrer aqui. AP em 50%. AP em 30%. O cara conseguiu dar um dano legal nele, né? Não! Ativou o escudinho. Droga! Quase, velho. Olha aí, velho. O sangue está nas suas mãos. Isso é o centro de controle de controle. Os target estão dentro. Você tem que ter uma bomba, então. Atacando um ponto de guarda. Você é um encorregado, Handler Walter. Quanto de seus cachorros devem matar antes de aprender? O que é isso? Sua? Caraca, velho. Eu sinto desculpa por você. Eu realmente sinto. Você pode ter sobrevivido um pouco mais. Só que você tinha um mestre diferente. C1259. Suma. Ele é um mercenário independente que sobreviveu a aumentação de 1ª Gen. Não pense duas vezes. 621. O que é isso? Antes de ele matar você. AP, AP. A 30% O que é 619 e 620? Morto? Quais que eu matar, eu me pergunto? Não deixe ele matar. Focante. 2x Repair Kits. Estou quase... Travei ele ali, mas... De repente a gente estava fodido. Eu ouço que você faz 5 hounds com o direito de treinamento. De repente... Desculpa, eu tenho que morrer aqui. 1 AP, em 30%. AP, em 50%. AP, em 50%. Já era mandando. De repente, as previsões são da mão. Não sei que eu estou tomando dano. Que Deus! Não conseguiu tirar a postura dele. O cara superou tudo. Nossa, velho. Seja como levantar. Um outro pão morto. Foi por isso, Walter? Acho que acabou a munição da arma direita, né? Ele se cura? Safado. Só a gente poderia curar, né, velho? Cara, esse cara é tenso, mano. Porque tanta luz ali, ele some. Eu tô tomando um monte de dano e não sei nem da onde, velho. O objetivo está dentro. Ops, voltei errado. Difícil acertar o canhão do ombro esquerdo, hein? Não, eu vou matar ele antes de ele te matar. AP no 50%. Onde está o 619 e o 620? Morto? Quais são as que eu matar? Eu vou matar você. Focante. AP no 50%. Você é um dos Jornal da Gen. 4, Slot. Eu ouço que você faça prontos com o direito de treinamento. O Shane vai ter que morrer aqui. O que você tiver? Você está permanente. AP no 30%. Nossa, toda hora eu super aqueço ali, velho. Caralho, ele simplesmente some, mano. Da minha mira, muito triste. AP em 50%. Caralho, conseguiu escapar. Não ficou muito tempo super aquecido, né, velho? AP em 30%. Acho que ele tá com chute, mano. É, não sei pra que que eu tento ir desse tipo. Caraca, velho. Opa, escudinho. Falta pouco, gente. Os dois morreram, mano. E agora? Missão fracassada, lógico. Eu destruí ele primeiro, velho. O jogo acabou de me roubar, gente. O jogo acabou de me roubar, velho. Vou jogar assim, Amahiro. Legendadinho em português, né? Eu destruí ele primeiro, velho. Bacanagem. A missão não era destruir o cara? Não tava falando nada de destruir e sair vivo, né? Ó. A missão não era destruir o cara. É isso aí? É isso aí? Sula? Pidificado, cã. Eu me sinto desculpada por você. Eu realmente. Você talvez sejam mais direitores. Mas você teve um mestre diferente. C1249. Sula. Ele é um mercador independente. Você sobreviveu a aumentação da 1ª Gen. Não pense em 2x621. O matá-lo antes de que ele te matasse. Onde está o 619 e o 620? Está morto. Isso é o que eu matasse, eu me pergunto. Não deixe ele te matar. Focante-se. Você pode atirar a barrinha dele. Eu ouço que você faz 5 hounds com o direito de treinamento. Shade, você vai ter que morrer aqui. AP em... AP em 30%. AP em 30%. AP em 30% AP em 50% Não consegui acertar o Nelê com ele parado. Toma, lixo. Dessa vez vai só você. Eu não. Seu bosta. Confirma. O inimigo de AC foi destruído. Eu vou ficar meio ligeiro com esse treinador Altair aí. Você fez bem hoje. Que tipo, pelo jeito esse celular era o nós antes, né? Penetre o centro de controle e destrói o target. Achei fácil. Ai, ai. Eu nem percebi que ele se curou, velho. Nossa, é muito difícil prestar atenção no life do inimigo, cara. Durante a treta. Suprimento? Ih, rapaz. Hum... Xiii... Xiii... Achando que aquilo ali era a parte final. Meu Deus, vai ter outro boss aqui. Destrói o negócio no centro. Eu acho que ele só deu o suprimento pra destruir o negócio, mesmo. Tá tudo bem, gente. Rapaz. Acho que é só isso, mesmo. Assim espero. É caso tivesse sem munição, né? Pra destruir aqui. Eita. É, acho que deu zica. Não, na verdade, não tinha crachado, não. Ele tava aqui... Ele minimizou. Ih, aí tá a cena, e pá, tá ligado. Eu sou Heir, Rubiconian. Ué. Por favor, você deve acordar. Antes da sua consciência. Está sempre escutada no fluxo de cora. Será que eu perdi alguma coisa? Vou ter que repetir a missão, velho. Será que eu perdi a cena, gente? Não sei, teve alguma interferência. Vai com o nosso vovó bonito. Ai, meu Deus, é aquele boss do trailer. Eu vou sincronizar com o seu brainwaves. E manter o contato para te suportar. Esse aqui eu vou precisar daquele bagulho pra tirar o escudo. Olha o tamanho do escudo. Meu Deus. Nossa senhora. É uma arma de PCA autônomo. Baltheus. Você tem que quebrar sua arma de pulse para infligar dano significativo. Ah, lá, ó. Tem que quebrar aquela merda mesmo, né? Tem que comprar a anteninha lá. Vai estar limpa. Vai estar limpa. Nossa, pai. Como que desvia disso? AP a 30%. Dois equipamentos de reparação. Relação de reparação. Vai destruindo. Agora é a sua chance, Raven. É, eu também. Eu tenho que tirar sua cora de pulse para voar para agora. Essa enorme dose de cora quase te matou. Por favor, você tem que se concentrar em nós. AP a 30%. Ai, ai. Nossa. Desculpa, Raven. Cara, acho que eu vou voltar a missão toda, velho. Porque eu acho que eu perdi ceninha. CG. Por causa que o jogo... Vou até... Ah, dá para fazer montagem aqui, pô. Ah, mas eu tenho que comprar, né? Aquela arma. Pô, é bom, né? Vou abandonar a missão. Vou fazer ela desde o início. Vou pegar o... A anteninha. E aí vou ver se eu perdi alguma parte da cena mesmo naquele bug lá que minimizou a parada. Não tem dinheiro. Ah, que beleza. Vender algumas coisas. Pô, essa arma eu não vou vender, não. Acho que ela é mó boa. Será que plasma... Também... Tira escudo legal? Onde será que eu vejo essa informação, cara? Me fala alguma coisa? Se é contra escudo ou alguma coisa do tipo assim, gente? Tem uns ícone ali em cima, mas não sei o que significa aquilo lá. Vou pegar a ajuda. Não. Ah, venha lá em cima que eu queria. É que o ar... É que tipo, na descrição daquela arma lá, ele meio que tá falando alguma coisa assim, né? Cadê? Arma de pulso. Disparo rápido, que ela é para atacar, ela destrói alvos com oscilação de alta frequência. É para anular os escudos de pulso. Pois emprega mesmo a tecnologia. É, então. Acho que não. Tem que ser esse negócio de pulso mesmo, né? Tá, ok. Fiz besteira. Vou canal outra arma, né, velho? Lugar dessa aqui. Apesar dessa... Ela... Acho que eu tava destruindo legal até o... Caralho. Ah, pera. Não dá. Olha só, na mão esquerda. Que doido. Hum. Ah, não. Esquece. Pera. Não, realmente, né? Ele só equipa na mão esquerda. De facto. Eu tenho que comprar da mão direita? Poxa. Por quê? Por quê? Mano, tipo, não é que nem ele é feito ali para o lado esquerdo. É, tipo, ele segura a arma, né? Mano, ele poderia equipar onde ele quisesse, na verdade, né? Ué. Então, streamar Starfield? Com certeza. Com certeza. Estranho, gente. Estranho. Ah, deixa eu ver isso aqui, mano. É, não faz sentido, cara. Cadê? É. É. Mas é só... Cara, não tem como a gente trocar, não? Isso não faz sentido, gente. Isso não faz sentido. Não, mano. Pera, não. Não, cara. Deve ter algum jeito. Não faz sentido isso, cara. Bom, eu quero manter o melee, que eu acho que o melee vai ser bom na hora lá. Vou comprar aqui de novo, velho. De pista. Bom, mas fica a dica aí, gente. Fica a dica aí, velho. Fica a dica. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Talvez não possa usar armas do similar. Lógico que pode, pô. Aqui, ó. Quer ver, ó? Ó. Aí, ó. Não, é. Sei lá. Se você compra pra esquerda, vai usar na esquerda. Ponto final. É isso. Estranho. Ó, tipo aqui, ó. Tem um outro míssil que até queria trocar o da direita ali. Mas não dá, não. Nossa. Que estranho, velho. Bom, vou vender esse aqui, né? Bom, pelo menos, entendeu pelo mesmo tanto. É, então. Ah, no contrário, né? Não vi. Tá. Mas vamos fazer a missão. Daqui a pouco, quando chegar na parte lá, top, a gente volta, né? Bom. Coloquei pra gravar, gente. Chegando nessa parte aqui de novo. Vou esperar tudo. Dá pra trocar. Ah, vou ter que morrer primeiro? Ou depois... Não sei. Queria colocar o negócio lá, anti-escudo, velho. Acho que vou ter que morrer primeiro, né? Destrói o negócio lá, anti-escudo, velho. Bom trabalho, 61. O que aconteceu? Estamos aqui. Volte para a base. Ou não, era pra gente voltar pra base. Aí, o que aconteceu? Espera. Não. Aí, ó. Ele tava perdendo tudo isso, né? Seis e um, sai da lá. A gente não perdeu muita coisa, né? Voltei toda a missão, desde aquela parte do início, lá. Pra isso. Um tipo mais antigo de um humano aprimorado. Have we made content? Ué, tá aqui o nosso cudo. O corvo. Especial. Por favor. Você deve se acordar. antes da sua consciência está sempre escutada no fluxo de cora 2 meses. Signos vitales confirmados Desenvolvendo Autopilot. Establando com o link com ele Raven Eu identifico um inimigo Eu vou sincronizar com seus corações E mantenho contato para te suportar Sistema reativando no modo de combate Eu olhei para o inimigo Essa é uma arma de PCA Acontece para nós Você tem que romper sua arma de pulse para infligar um dano significativo Você tem um signo de açúcar massiva Ação, Raven AP em excepcional AP segurado em 30% Pegue a Sander. Agora é sua chance, Raven. Eu tenho tirado o seu comando, Slank, por agora. A grande dose de coral quase te matou. Mas você tem que apertar o mar. Ele está em 30%. Não tem equipamentos de reparecimento. Está vindo um monte de... Faz que vai demorar um monte para chegar, demora mesmo, e aí a gente se lasca, né? Mas acho que com a arminha que vai tirar isso tudo mais... Ah, vai ser top, hein? Ah, cara, faltava tão pouco para a gente dar mais umas pancadas, né? Nossa, mas eu acho que sim Alguma coisa pra tirar o escudo dele Eu acho que realmente Como a gente leu naquela arminha Acho que dá bom, né Cadê? Eu acho que o rifle agora É uma boa, né? Pra dar um dano, assim, né? Ou não Não sei Será que essa arma aqui não tava ruim, não, viu? Acho que eu ia iniciar a missão Vamos ver Sistema, reativar em modo combate Poxa, apertando coisa muito errada Ai, 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 ai Eu olhei na missão de inimigo É uma arma de PCA autonoma Balthaeus Você tem que romper seu arminho Para infligar um dano significativo Não, não, tira a escudo Tira, tira a escudo, raven Tira a escudo, sim Ó, 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 ó Agora é a sua chance, raven É, só não dá dano É, só não dá dano É, só não dá dano Eu vou tirar o seu arminho Offline, por agora Essa massa de dose de coral Não tem que matar você Ah, derruba de novo Por favor, você tem que se concentrar em um dano Nossa, mas ele tá recarregando Pouco tiro Eita A gente previsou, hein Ai, nossa, energia, meu Deus Eu arregaçado, velho Ela é tipo uma ametradora Cont., transparente, 400%, 30%, 30%, 30%, 60%, 60%, 50%, Oh, 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 thank ,50%, 50%, 30%. Tá, hum, gutento, bom,ё, avisos Eu nem vi isso aqui. Bubar, obrigado pelo Exubi, velho. Tamo junto, velho. Essa joada de missa é muito foda, né, cara? Lembra uns bullet hell cabulosos, né? Sistema principal, reativando o modo combate. Eu olhei no esforço do inimigo. Ah, esse tiro desgraçado. Ah, dessa vez eu consegui ver ele, bem na minha cara. Você vai ter quebrar sua arma de pulse para infligar dano significativo. TP a 50%. Tentar mais de boa. Estou pegando um paraquieto, ele é gigante mesmo assim, tipo, aí eu consegui desviar dessa bosta. Duas equipamentos de desgraçado permaneceram. AP a 50%. AP a 30%. O inimigo está tomando dano pesado. 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 Vai gente! Cura! Ah, ele puxou o escuro de novo, gente. Ai, meu Deus! Foi quase, velho! O inimigo está tomando dano pesado. AP. O inimigo está tomando dano pesado. Nossa, mano, vou morrer, já era Hip, 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 tô parado, velho Olha o life desse filha da puta, mano Era só ele não ter puxado o escudo ali, cara Já era Isso aí vai ser o mais perto que a gente vai chegar E nunca mais vamos chegar perto Nossa, cara, que merda, mano, de escudo lixo Sistema principal, reativando o modo combate Eu olhei para a arma de inimigo É uma arma de PCA autônoma Bounteous Você vai ter que romper sua arma de pulso para infligar dano significativo E tanta poluição que foi ali Pulsar a arma agora, agora é a chance, Raven Eu tenho tirado o seu combate, Flank, Flank, Flank Essa grande dose de quorlho quase matou você Por favor, você tem que se concentrar em nós AP em 50% Caralho, isso é ridículo, mano Na moral Ah, não pegou Ainda tomei, cara Melhor chance que a gente tem, cara Caralho, de câmera, mano Olha isso Ah, fala sério, mano Ah, fudeu Ah, não fudeu Já me arregaçou, velho Cura, velho Mano, não dá pra entender Tem hora que eu não entendo o que tá acontecendo, velho Tá ligado? Meu Deus Ficar maluco Olha isso, ó Ele em cima de mim Não consigo olhar pra ele, velho Foda-se, né É, minha chance, né O parado aqui Quebrado Ah, foge não, vagabundo Por favor, você tem que se concentrar em nós AP em 50% Tanto de dano que eu tomei agora Que olha Para quieto um pouco, mano Pelo amor de Deus AP em 50% O inimigo tem tomado um dano O inimigo tem tomado um dano O inimigo tem tomado um dano Passe-se, Raven As paredes estão intensificando Raven, fique claro Bora Temos chance agora, hein Eu preciso tirar esse escudo maldito dele Você quer carregar minha arma Aí, ó A câmera, a câmera, a câmera Pelo amor de Deus, me ajuda Não Porra de fogo, velho Aí, beleza Deu o bom de novo Ai, vai acabar minha bateria Vou ficar vulnerável Meu Deus Câmera, me ajuda Que bagunça Ai, puxou a escudo de novo Ai, cara Como que eu desvio disso, meu Deus Ai, fodeu Tô sem energia Tô sem energia Vou tomar tudo Vai Vai, caralho Toma, seu desgraçado Meu Deus Agora eu posso almoçar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Finalmente Não tem fase 2, não, né Quer dizer, fase 3, no caso Com de vida Porra Aquela Aquele perco Que ela ajudou, hein Ai, finalmente Posso Comer Visitar a família Jesus Amado, cara Nossa Senhora Cara, que sofrimento, mano Jesus, cara Muito difícil Muito difícil Preciso Preciso A porra A porra Caralho Que cenário bonito A estrada de fogo Que vai cair Rubicon Então tá aí, gente De uma galera Um amigo Me envolve Essa data de observação Olha, 621 Uma explosão localizada Uma explosão localizada A causa da flue Há uma certa direcionidade. Está indo para o campo central, no océano do Aliann. Como uma espécie de bairros ou uma espécie de fios, a cora ama a companhia. O que significa que em algum lugar no campo de cora, há uma grande massa de cora que está dormindo. Você disse que você poderia ouvir uma voz estranha na cabeça. Isso é um efeito mais comum da aumentação do Aliann. Poderia também ser do que se derrubar na cora. Não deixe que ela me irritasse. Raven, a explosão de cora completamente vaporizou a área do Baleas do Sul. Caraca, olha o buracão que fez. Comparado com os fogos do Ibis, aquela explosão não era uma espécie. Ah, foi ali que deu a explosão, que acabou com o Rubicon, antigamente. Deixe-me permanecer em contato com você até chegar à convergência da cora. Eu tenho que ver onde estão nos levando. Parece que tem uma lorezinha, né? Os caras não... Parece que tem uma lorezinha aí, que nem os caras não conseguem, né? Da From South, né? Sempre tem que colocar, né? Uma lorezinha intrigante na parada. Aumentado humano, C-4-6-2-1. 2, novo mensagem. 6-2-1, eu tenho alguns negócios para atender. Eu preciso encarar alguma informação para o corpo, e segurar um balanço para a nossa viagem para o Icefield. Um trabalho para você enquanto eu estou fora. Restem-se. E isso é uma ordem. O jogo para o Icefield. O jogo para o Icefield. O jogo para o Balaam já recebeu um trabalho. O jogo para o Balaam, vamos ver, vamos? Registração nº RB23, chamada Raven, seus recordes foram atualizados. E-Rank virtual encontros estão agora disponíveis na arena. Nós convidamos você para acertar sua técnica. Claro que tem um monte. Não, é uns aleatórios aí mesmo. Agora aí vai começar o capítulo 2, né? Então aquele ali era o primeiro boss mesmo, né? Primeiro boss, boss assim, né cara? Nossa Senhora. Rapaz, agora tem um monte de arma aí, ó. Caralho, uma gatalingana aqui. Cara, não tem como tirar essas paradas da frente não para eu poder ver melhor a arma. Nossa, isso aqui lança granadas. Lançador de bomba de napalm. Lança projetos incendiários. Cara, é muita arma, né? Espingada laser. Lançador de mísseis, lançador múltiplo de mísseis. Ah, isso aqui é rajada também? De rajada eu não curti não, velho. Na moral. Acho que pode ser interessante, hein? Eita. Uma broca aqui, velho. Comprar arma para a mão esquerda também, né? Caso a gente precisar aí, ó. Uma broca, velho. Broca aliquiladora. Porra, essa aqui eu vou ter que... Eu tenho que... Aqui eu fico comprando arminha, gente, para testar e não dou upgrade na armadura, né? Eita, cuzão. Pera aí. Pera aí, que agora o negócio ficou doido ali. Não, o Y, ele... Dá um monte de informação. Queria tirar as informações. Sacou? Meu bom. Pombo correio. Isso aqui... Cão de granada. Lança um monte de mísseis. Porra lá. É mais direto, né? Rápido, então. Isso aqui. Porra. Legal isso aqui. Cara, no vídeo eu estou ligado. Esse aqui. O que que faz? Nossa. Top. Achei que ele lançava para cima, velho. Caraca, que explosão, né? Isso aqui a gente já conhece, né? Pior, tem tipo o lado que é coisa diferente mesmo, né? Bom, escudo eu ainda não sei, cara. Deve ter algum bom. Mas não sei. Ó, apareceu uns novos aqui, hein, gente? Pior que é tudo leve, né? Eu não sei que tipo de robô vai ser bom a gente pegar, velho. Porque a gente ficar com muito pesado também e sem falar que interfere nas outras coisas também, né? Nossa, pior que não tem um que melhora o PA, velho. Eu acho que não tinha muito para onde escapar, não. Mas ó, isso aqui ó. Estabilidade de altitude, recuperação do sistema, ó. Mas diminui muito a defesa. Pô, eu fico bem na frente, né? Mas é da hora, ó. Ah, esse aqui também. Eu não sei, cara. Seria melhor, tá ligado? Ah, que para melhorar a PA tem que ser no peito mesmo, né? Mas o foda... É, esse aqui não aumenta tanto o peso não, cara. Esse aqui é tanque mesmo, mas ó, o peso do bicho. Ouro, hein? Caralho, esse aqui é da hora, né? Ai, 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 ai. Como isso é um fraquinho, ó. Mais corcunda. Eita porra, esse aqui. Eita porra, esse aqui. Mó cara, esse aqui, velho. Olha que que ele é bom. Caralho. Sobrepeso. Olha lá. Tem essas também, né? Caralho, aqui fica parecendo um Gandan. Oh, Gandan não. Evangelion, né? Limite de carga nos braços. Sei lá. Mais leve. Diminui o PA. Deve dar um pulso top, né? Pulso. Ah, velho. Esse aqui que é bom pra voar? Que a gente tinha visto um trailer ontem, né? Mas se põe esse aqui... Esse aqui é muito doido, hein? Aí dá pra fazer um tanque de verdade, né? Olha isso. Mano, aumenta muito o PA, velho. Mas a gente não voa mais, né? Não voa mais, né? Limite de carga. Olha lá, ó. É pra mais de 100 mil. Caraca, velho. Aí é o estilo, né? De jogo. Isso aqui aumenta muito o peso, né? Olha isso, cara. Acho que pra isso a gente vai ter que... Ué. Isso aqui só caga tudo? Não pode. Isso aqui é pior. Isso aqui é pior. Nossa, isso aqui aumenta legal o alcance das paradas. Pelo menos do curto e do médio. Mas o de longo alcance é o médio, hein? Caraca. Cara, como que... Galera, não sei o que comprar. Pelo menos um peitão aqui assim, ó. Só pra... Melhorar um pouquinho ali, ó. Estabilidade, esse parado fica um pouquinho mais pesado. Gasta um pouco mais de energia, mas melhora tudo aqui, ó. Aqui é super caro também. Acho que vou pegar isso aqui. Pronto, já era. Tem que vender umas paradas, velho. Será que eu não posso vender muita coisa, não? Tipo aqui, ó. Isso aqui... Pra gente dar uma variada, né? Tipo aqui e tal. Ah, mano. Queria trocar o do... Do ombro aqui, velho. Aí tem esse... Ah, agora eu vou ficar com déficit de energia. Por causa que aumentou o peito lá, né? Aí nem posso usar mais aquele rifle. Ah, não. Nem coloquei isso aqui. Verdade. Aí, ó. Dá sim, ó. Esse eu gostei por causa do... Tirão que ele dá, velho. Ok. Pintá-lo, mano. Pior que eu não sei que cor eu pinto, velho. Que cor eu pinto? Chá podre. Tem uns padrões aí que a gente pode pôr, né? O do tosco. Mais dá? Isso aqui é interessante, né? Vou mudar tanto. Ah, tem tamanho. Pera. Só tá mudando as luzinhas, velho. Que porra é essa? Queria mudar todos. Ah, tem aqui de colocar uns metálicos, um bagulho assim. Eita, nois. Mano, é muita coisa, velho. Ah, tá pra desativar. Caraca, é muita coisa, velho. Aí eu bugo. Como é que só muda a luzinha? Achei que ia mudar as outras partes ali, velho. Entendi, não. Ah, que tem que tirar... Aquele ali é só daquela cor. Ixi. Aí ficou uma bosta, né? Dá pra fazer um bagulho com fogo, gente. Ah, tem que mudar a cor aqui, ó. Entendi. Que bagulho doido? Dá pra deixar aqui as partes ali... Branca ali, ó. Dá. Acho que vou deixar esse... Sei lá. Que cor é essa aí? Aí tem que pôr em todos, né? Não dá pra, tipo, copiar, não? Rapaz. Dá pra, tipo, copiar pra... Ou deixa aqui, ó, um braço com estrelinha. Tô vendo que eu vou cagar esse robô aqui, velho. Meu Deus do céu. Jesus amado. Dá esses padrões aqui, gente. Jesus. É, não, não, não. Eu vou cagar esse robô, gente. Eu vou cagar esse robô, gente. Deixa eu vir aqui, não, velho. Por favor. Onde que eu vi o tipo lá de... De tinta, mano? Acho que é aqui, né? Nossa, mas aí tem que mudar um por um. Aff, velho. Um trabalho. Deixar pra aumentar. Acabou a tinta. Tem que poder tirar essas coisas da frente pra ver como tá ficando, né? Cara, tampa o outro pedaço. Ou puxar ele pro... Mais pra direita, cara. E fica bem atrás o negócio, mano. Tá ligado? Ah, não dá pra pintar as... Ah, não. Pera. Os braços é um de cada. Achei que as pernas seriam também. Eu vi um... A galera fez o Pepsi Man, velho. Vou... Vou copiar. Ó. Mas dá pra ver uns design, né? Que a galera fez, assim. Acho que dá pra pegar. Que nem no Force, assim. Ó. É, cadê? Não tem esse padrão aqui que eu tô, não? Ah, esse aqui. Cara, na moral... Tô uma merda. Ah, podia ter mais design, né? Padrão aqui, cara. Legal. Tá. Tô um desanimo já pra arrumar tudo isso. Tá uma merda, né? Cocô. Cocô. Nossa Senhora. Tá mal feio, né? Esse negócio grandão aí, velho. Ai, ai. Como ficou merda. Meu Deus. Bom. Aí salvei, né? Ainda tem os adesivos aqui, né? Não. Era os adesivos, né? Que dava pra pegar. Acho que a galera usou... Tipo, faz umas pinturas meio doidas assim usando os adesivos, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Zé Droguinha já era. Tem que passar... Tem que ir de um em um aqui, ó. Aqui, ó. Amarga promessa. O mercenário independente que se infiltrou em Rubicon para enriquecer rapidamente, aproveitando o tumulto das empreitadas das corporações extraplanetárias. E na teoria econômica de Nozak, os fundos de outros são extensões dos seus próprios recursos. Entendi. Nossa, ficou muito feio, meu irmão, gente. Ai, meu Deus. Tá lindão. Tá não, mano. Tá não, velho. Tá não, velho. Tá não, velho. Ó, é da hora assim, ó. Um monte de cor assim, ó. Legal. Foda é combinar, né? Ó, o cara tá com o mesmo peitoral aqui, ó. Ó, o emblema dele que dá hora. O sistema principal, ativando o modo combate. O que é isso aqui perto daquele malucão lá, né, velho? de novo. É uma das melhores coisas que eu fiz foi ter aumentado a sensibilidade, hein. Ae, já era. Eu acho meio feia essas armas no ombro, que é tipo uma haste mó grandona, né? Podia ser uma coisa mais perto, assim, do corpo principal, mais discreto, tipo a brícele e tal. É um pedação de ferro segurando o negócio ali, né? Acho meio feio, cara. Tá, o que que a gente colocaria aqui, cara? Eu não sei, tem uns que, tipo, que é de instalar, acho que eu teria que trocar o que eu tô lá, né? Ah, pior que todos eu ia instalar, velho. Mas tem uns que, tipo assim, não precisa equipar lá, né? Digamos assim. Ah, será que esses aqui, ó, extensão, né? Acho que todos esses aqui é os... Não, pera. É. É. Esses aqui é os que tem que colocar, né? Talvez. Eu acho que vou colocar esse... Cor pra cor. Nesse aqui, ó, líder do sexto esquadrão. Ficção. Vambora. Pera aí. Cara, acho que eu tava querendo uma arminha um pouco mais rápida, velho. Eu tô... Eu tenho dinheiro, velho. Nossa, eu tenho quase nada. Ó, tipo, uma metrador assim, será que é uma boa, velho? Pô, a rajada é foda. O que você... Deixa eu ver o... É, ele quase vira aquelas armas de ombro ali, né? Podia dar vários tiros pra ver a velocidade, né? Bom, esse eu já vi que dá pra carregar. É tipo aqui do ombro que a gente tem, né? Cara, esse aqui eu acho que é legal, hein? Nossa, machine gun. Nossa, vocês viram como subiu o amarelinho? Nossa, esse aqui foi rápido também, né? Amarrajado eu nunca gostei, cara. Bom, esse aqui vocês já tão ligado, né? Tem que tá perto, né? Já fez alguma missão de treinamento? Pergunta besta. É claro que não, né? Ó. Liberam umas paradas? Caralho, esse aqui, mano. Que explosão também. Aí já fiquei interessado, hein? Só que a pistolinha é legal porque ela... O hit é rápido, né? A porra, velho. Isso aqui deve demorar também pra atirar de novo, né? Cara, legal que causa um incêndio fudido, né? Nossa, quase encheu a barrinha toda isso aqui. Mas deve demorar o tiro disso aqui, velho. Provavelmente. Mas isso aqui pesa legal, hein? Isso aqui é pra tanque, né? Eu acho. Ah, não sei. Vou pegar, gente. Tem que comprar pra outra arma ou pra outra mão também, né? Quando a gente precisar trocar. Isso que é foda. Isso aqui é bem interessante. Bom. Deixa eu ver o treinamento aqui. Cadê? Aqui. Bebera coisa isso aqui. Será que não fala, né? Aqui, ó. Pode ter um tanque. Vamos ver como... Acho que isso é... Aqui a gente usa um tanque pra ver como funciona. As unidades com pernas de tanque possuem forte blindagem e excelente capacidade de carga. Além de servirem como composição de alta durabilidade. Eles também são boas candidatas para conjuntos de alto poder de fogo. As unidades do tipo tanque são capazes de absorver recuo que permite disparar com armas pesadas sem entrar em postura de disparo. Ah, que nem aquela arma laser lá, né? Segurar... Tantantã... Calma aí. Disparo rápido com as duas armas de mão. Ué. Tem isso aí? Eu não tô sabendo. Ah, porque ele tem duas armas iguais. Caralho. Cara, acho que do jeito que... Não, e ele ainda... Não, ele ainda voa. Não é como se não voasse. Caraca, velho. Cara, eu tô... Pensando seriamente em fazer um tanquezão, velho. Achei que não voava, não. Cara, como que vira? Olha aí, ó. Duas machines ganham o bagulho, ó. Tá porra. Tá porra. Nossa, mas demora pra carregar esse canhão aqui, velho. É... Tipo, o tanque pode derrapar pra trocar a direção rapidamente. Apesar de derrapar a direção que você deseja ir. Impulso rápido ligado. O que isso quer dizer, velho? Eu não entendi. O... O... Com B, velho. Tá, esse aqui é ok, velho. Ah, é pra ligar o turbinho ali, será? Ainda dá pra atropelar, ó. Tá porra. Esse canhão aqui é brabo, hein. Nossa, mas o canhão demora muito pra carregar, velho. Nossa Senhora. Ó, mas vamos ver. Quando carrega também, ó. Bimba. Aquela barrinha do lado do círculo ali, ó. Do lado direito, a menorzinha. Nossa, mas foi muito live do bicho, hein. Deu aquela tordoada. Hum. É. 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 Tem aí, ó. Aí, ó. É o tanque. É o tanque. Não é que ganha coisa mesmo? Caralho, velho. Mas ganha, assim, de presente mesmo ou... Tipo, vai pra loja? É. Você ganha de presente. Mano, por que vocês não falaram antes, cara? Ó. Treinamento, tá? Quem que faz, tá? Ó. Interessante. Interessante. Vamos fazer aqui dos bichos com a pata aqui. Esse aqui é... Ah, droga. Eu não li direito. Mas acho que vai mostrar agora, né? Porque esse é mais pro... Pra voo, né? Cadê? Não dá as pernas, né? Possui alta capacidade de carga. Permite montagem... Que faz? Que faz? Pode mudar o modo pairar. Pode sair do chão. Permitindo que você permaneça suspenso no ar por algum tempo. Hum. Ah. Ô, louco. Aí, achei nice, hein? Olha aí, gente. Vai ficar parecendo um drone. Essa arminha da mão direita aqui dele é interessante, né? Só que ele vai consumindo a barra ali, né? Ataques de carga e disparo de armas pesadas com lançadores de granadas geram mais recuo do que outros ataques. Precisando assim a mudar de postura de disparo. Os tetrapodes são capazes de... Solver, ó. Solver esse tipo de recuo. Resgal. Nossa, pior que ele... Ele anda mesmo, né? Literalmente. Chega a ser meio esquisito. Pô, gostei dessa da arma direita aqui, na moral. Acho que eu não tenho pra usar, né? Tome. 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 A arma permite que você mantenha muita altitude também, tornando mais fácil estabelecer uma linha de fogo. Top. Talvez tenha algumas missões que sejam bem mais vantagem, né? Acabou a energia, aí ele cai, né? Hum. Tem que pegar mais... Ah, acho que eu tenho que usar isso aqui, né, velho? Pegar mais gente... ou não? Agora sim Nossa Esse canhãozão é um bagulho toido, né? No caso da esquerda ali Rapaz Vai dar uma explosão, hein? Olha aí, ó Hum 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 Esse canhão Ai, ai, nossa Nossa senhora Hum Aí eu, aí eu fico bem Aí eu abalei agora, hein, gente? Perde o milim, mas agora é um puta canhão, velho Pesado Pesadão Vamos equipar Hum, hum, hum Cadê? Circulação reversa Pilote uma nave de treinamento Pra ver como funciona Pior que eu tô fazendo Ao contrário do bagulho aqui, né? Ah, equipa ali Só pra Dar um tiro assim depois As pernas de articulação invertida São excelentes para saltar Também aproveita Não, aproveita a força Para aprimorar o impulso rápido Essas pernas são capazes De realizar grandes saltos Que não consome Energia Facilitando a execução De tiradas aéreas E mudança Para o combate aéreo Hum Aquelas que parecem de coelho, né? Não consome Minha energia mesmo? Tem um dignão do ombro esquerdo O disparo a proéteis Que causa dano aéreo No... Não, de área No impacto Usar armas dessa natureza Você pode explorar o dano de área Com efeito considerável Estar disparando No chão De uma posição aérea Então é bom Tocar de cima Então Ui, essa arminha aqui Pistolinha da mão direita É da hora, hein? Rapidinha Feio Afetou mesmo o cara aqui Realmente, né? Dar o pulão aqui Não gasta Energia lá Só para sustentar mesmo O voo É um puta pulão, velho Armas Se encaixam Uma... Dentre... Três categorias Cinética Explosivo E energética Desempenho defensivo Desacês De outras máquinas Varia de acordo Com o tipo de dano Determinado Tá Beleza Hum Qual que eu sei Qual que eu sei Qual que eu sei Qual que eu tenho que usar aqui Armas de energia Produzem calor Desparadas E isso pode Resultar em superaquecimento Quando superaquecida A arma ficará Temporada Desativada Mas voltará a funcionar Quando esfriar Mês de superaquecimento Monitorando a cadência Então a outra lá Tinha um número Aquela de plasma Não sei Não sei se ela esquentava Não Mas tinha um número lá É Tem um número ali Então acho que Se eu Atirasse menos Talvez eu ia conseguir Atirar mais Aquela vez lá Tipo Atirar menos Para atirar mais Mas vocês entenderam E na cadência Ah porra Foi a explosão Que quebrou o escudo Tipo Não atirar Tão rápido Para não superaquecer Aí poderia ficar Mais tempo atirando Poxa Eles acontecem Quando o inimigo Tem muita defesa Que reduz o dano sofrido Consideravelmente Para responder isso Tente atacar de perto Ou Trocar para arma explosiva Essa aqui É uma arma explosiva Cadê? Essa aqui Pum Ai Tá andando né? Não tinha que ser Desabilitado Não Esse cara Saudade do melee Velho Na moral Porra Acho que o melee Não pode faltar Né gente Muito extintivo Ali Tentar chegar perto Mais ou menos E regaçar Ah ganhei Uma pistolinha Cara Olha Essa aí Na mão Direita Né? Fica legal Né? Vale a pena Fazer os treinamentos Né gente? Por isso que eu não fiz antes Senão ia Ia ficar forte Né? Aí não ia ter graça Tá A gente pode fazer isso aqui Controles Básicos Pelo jeito Aí vai dar Coisinha meia boca Né? Ou só aqueles três ali Que dá Vamos ver Acertar Disparando inimigos Imóveis Você tem que puxar O gatilho Enquanto eles Estiverem Dentro do Alcance Da tradmira Tá Ok Tipo Que não é o caso Aqui né Bora Assim né Qual que é a diferença Disso pra isso Tipo Acho que é só pra Travar ele Né? Ambos já miram Meio que automático Né? Ah Tipo Pra trocar mesmo Né? Facilitar Nossa Se bem que troca Aqui também Cara Que que é a diferença Do 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 R3 Né véi De fato Ó Agora é pouco ali Ó Automático Tá Ó Depois eu desativei ele Continua Ele pega automático Ainda Talvez a movimentação Pode ser Sei lá Armas com pentes Recarrega Automaticamente Quando o pente Fica vazio É Recarrega Manualmente Antes de abordar O inimigo Pra minimizar O risco De seus ataques Serem interrompidos É verdade Ah Pra recargar Tem que apertar Y E o RD Acho que é pra escolher Qual arma Você vai carregar Né? Vixe Isso é complicado Pra usar Mísseis Outros projetos De ligar Mantém o inimigo Na tela Até a conclusão De travar a mira Algumas armas De mim Você pode usar Multitrava O que permite Atacar vários inimigos Simultaneamente Apertando comando Para Comando para arma Tá Tá travado Isso é muito doido Né? Armas brancas Equipadas na mão Esquerda Demandam Aproximação Arriscada Mas tem Alto poder De ataque Vou Pra estourar Escudo Ah, esse aqui Também tem Um ataque Cargado Será que todos Têm Então Um ataque Carregado E o ataque Duplo E o ataque Normal Pra detectar Inimigos próximos Aos containers Que contenham Peças de AC Por meio Do escaneamento Qualquer objeto For detectado Por escaneamento Será temporariamente Estacado Se o inimigo For detectado Você conseguirá Travar Móveis Mesmo Através De paredes Nossa Pior que é mesmo O problema É atirar nele Né? Tinha mais Tinha mais Pouco Já vê o que Tira mais Mano Tipo Dois Ataques Rápido Ou um Carregado Será que os Mistes Acertam Mesmo Com a Parede Tipo Esses que Abrem Né? É Ganha Mesmo Bom Mas acho Que é isso Né Gente Terminamos O capítulo 1 Depois eu faço O resto Treinamento Ali E depois A gente Continua Então Cara Nossa Que boss Ali Foi Meu Deus Né? Foda Jesus